Música Destaque na nova geração de músicos mineiros, o festival recebeu o multi-instrumentista Tabajara Belo. Recriando pérolas do cancioneiro instrumental brasileiro, o músico se apresentou aqui no Teatro Ouro Preto nessa noite de terça-feira. Acompanhado do percussionista Serginho Silva e do baixista Kiko Mitri, o trio encantou o público com temas autorais e releituras de composições da música popular brasileira. Tabajara tem se apresentado em importantes festivais e projetos de música instrumental em Minas e no Brasil. É um show de violão mais popular e instrumental, mas que tem um pouco também de Astor Piazzolla, tem até uma música do Charlie Parker, e misturando novamente com essa referência brasileira de canções, arranjo de canções, de Chico Arque, e peças instrumentais também. Música A Sala 35 recebeu o Grupo Ossanha, com o espetáculo Medéia de Bandido. A peça questiona os valores da sociedade ao abordar temas como o aborto, o estupro e a submissão da mulher. Um trabalho de criação coletiva é onde ele quebra os tabus, onde o ator só atua, onde o diretor só dirige. É um espaço aberto a experimentações, onde tudo vale, para depois dar a uma dramaturgia, a uma concepção, a desenhos de cena. Música O artesanato regional foi destaque na oficina Saberes e Fazeres na Arte da Cantaria. Mostrando os processos de transformação de diferentes tipos de rocha, a oficina teve caráter pedagógico, artístico e cultural. E nesta quinta-feira tem o Grupo Mundo ao Contrário, no Teatro Sésio e Mariana. Na Praça Minas Gerais, mostra de rock a partir de 20 horas. Em Ouro Preto, o Grupo Trama apresenta o espetáculo O Homem da Cabeça de Papelão. A Sala 35 recebe a mostra de esquetes e cenas curtas, a mosquete, a partir de 19 horas. E no Bar do Festival, Carteado se apresenta às 23 horas. E logo após, tem música com Érica Curtes e Vitor Gomes. Pela primeira vez se apresentando no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, o trio Trovador animou a noite desta terça-feira no Bar do Festival. E quem está aqui para conversar com a gente é o Chico, cantor e guitarrista. Chico, como é se apresentar num festival tão conhecido quanto é este? Então, para a gente está sendo muito importante, está sendo até muito forte esse momento, porque é a primeira apresentação nossa, a primeira apresentação do grupo. A gente vem ensaiando já há um tempo, vem pesquisando a música toda que a gente está fazendo. E já de cara, já está se apresentando num festival tão importante, tão grande quanto o Festival de Inverno aqui de Ouro Preto. Com um repertório que caminha entre os clássicos da Bossa Nova, MPB, Samba, Rock e Baião, o trio representa randos inovadores que dialogam entre si. TV UFOP de hoje encerra com imagens do trio Trovador. O repertório está baseado na música popular brasileira mesmo, né? A gente está tocando muito samba rock, muito samba mesmo. E estamos trabalhando com os arranjos em cima disso tudo mesmo. A gente às vezes pega uma música que é uma bossa levezinha e a gente faz um rockzinho dela. Ou a gente pega um rockzinho e faz uma bossa dele. A gente vai mudando tanto o ritmo quanto a concepção toda da música. Chico, muito obrigada pela entrevista. Claro que não pode faltar a palinha, né Chico? Isso aí, vamos lá, né? Jurei mentiras e vivo sozinho. Assumo os pecados, os ventos do norte não movem luz. E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha vida, meus caminhos tortos, 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 meus caminhos,